Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches e vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do ISS. E nessa aula eu quero tratar com vocês sobre um serviço muito importante e é novidade, foi incluído recentemente na lista pela Lei Complementar 157 de 2016, que é o Serviço de Veiculação de Propaganda e Publicidade. Ele está descrito aí no sub-item 17.25. Ok? Então esse é um serviço que é tributado, tributado pelo ISS atualmente. Ok? Mas professor, não era já tributado pelo ISS, esse serviço de veiculação de propaganda e publicidade? O que é? Anúncio! Você anunciar a sua marca, o seu produto, independentemente do meio. Ou no outdoor, ou nas mídias digitais, ou por meio de um comercial, comercial, né? De uma propaganda ali na TV, desde que seja na TV por assinatura, eu vou explicar, vou explicar para vocês. Então é você anunciar. Você tem um produto, você tem uma marca e você quer anunciar. Você quer que esse tipo de informação chegue aos mais variados tipos de pessoas, que as pessoas fiquem sabendo do seu produto, da sua marca, para você vender, para você vender mais ou atingir algum outro, algum outro objetivo. Então você vai utilizar algum meio, né? Algum meio para veicular esse seu anúncio, a sua propaganda, a sua publicidade. Então, vamos aqui para o slide? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha aí. Subitem 17.25, inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio. Pode ser num outdoor, pode ser por meio de um anúncio online no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Google, né? Lá nas páginas de pesquisa do Google ou em algum determinado espaço, em algum site, né? Às vezes aparece um banner de uma propaganda, às vezes um vídeo anunciando algum produto. Ou eu posso anunciar o meu produto na TV, na TV, no rádio, né? Ou em um jornal, um livro. Será que em todas essas situações há tributação, né? Há incidência do ISS? Mas o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, isso é um serviço de comunicação? Ah, eu já quero já colocar uma pá de cal aqui, porque os estados, né? Mais uma vez, eles entendem que esse subitem, a inserção desse subitem na lista de serviço é inconstitucional, né? É inconstitucional, mas já houve uma decisão do STF, né? Deixa eu até colocar para vocês, porque os estados, quando foi editado a Lei Complementar 157 e foi incluído esse subitem, o subitem 17.25 na lista, os estados já vieram para cima, falando, não, essa inclusão é inconstitucional, porque serviços aí de veiculação, de propaganda e publicidade, é serviço de comunicação, então há incidência do ICMS. Inclusive, houve o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade pelo estado do Rio de Janeiro, foi julgada recentemente, eu falo aqui, hoje é o dia 29 de março, né? Essa ADI, ela teve seu julgamento encerrado no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de março, então é algo super recente. Então, o STF falou, não, é constitucional sim, né? Julgou improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade, aí, ajuizada pelo estado do Rio de Janeiro. Então, para o Supremo Tribunal Federal, esse serviço aí não é um serviço de comunicação. Então, é sim constitucional a inclusão desse serviço na lista, porque senão o serviço de comunicação é um serviço aí de valor adicionado, então ele pode sim ser tributado pelo ISS, óbvio, né? Desde que haja expressa previsão na lista e há, né? Tá aí o sub-item 17.25, ok? Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, vamos aqui para o slide, eu coloquei aqui, ó, inserção de textos em outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio. E aí tem um exceto, né? Exceto em livros, jornais e periódicos e nas modalidades de serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Então, vamos lá, vamos lá, vamos entender esse negócio aí. Então, primeiro ponto, primeiro ponto, se eu vou anunciar num outdoor, outdoor, é, paguei ali para uma empresa que tem lá um baita, um baita outdoor no meio da estrada, é, e paguei para ela 10 mil reais para ficar lá 10 dias, 10 dias, é, uma determinada arte nesse, nesse outdoor. Sobre esses 10 mil reais vai incidir o ISS, vai incidir o ISS, é, não vai incidir o ICMS, daí não é serviço de comunicação. Eu vou lá e invisto 10 mil reais em anúncio, é, no Facebook e no Instagram. Ah, então, o Facebook e o Instagram, eles estão me prestando um serviço de veiculação de propaganda e publicidade, né? O serviço aí se descrito no subitem 17.25. Sobre esse valor a incidência do ISS. Ah, o Facebook aí, né? Não o Instagram, porque o Instagram é do Facebook. Então, o Facebook aí vai pagar a ISS, né? Vai pagar a ISS sobre, sobre essa receita que ele oferiu prestando esse, esse serviço. Da mesma forma o Google, né? Da mesma forma aí o Google ou qualquer outra empresa. Se eu tenho um site e cobro para que uma determinada empresa coloque aí um banner, né? Um determinado local do meu site, esse valor, né? Esse valor que eu, que essa, que essa empresa aí responsável por esse site recebe, né? Para veicular um determinado banner, um determinado folder em algum local do seu site, também tem que pagar ISS, porque ela está prestando esse tipo de serviço. Se eu, se eu vou anunciar, por exemplo, em uma TV por assinatura, já já vocês vão entender, né? Por que que eu coloquei TV por assinatura? Imagine eu quero, é, divulgar a minha marca, o meu produto, é, num comercial da Globo News, que é um canal que você só consegue assistir se você tem acesso aí a um plano de TV por assinatura. Então, nesse caso, o valor que a Rede Globo está me cobrando para inserir, para veicular essa, essa, essa propaganda, né? Num comercial ali da, da Globo News, sobre esse valor, a incidência do ISS. Ah, a Globo tem que pagar o ISS aí, é, para um determinado, é, município. Já, se eu pagar para Globo, né? Se eu pagar para Globo, para passar ali, é, para passar ali a minha marca, o meu, ah, o meu videozinho lá, é, divulgando o meu produto, a minha marca, no, num comercial do horário nobre da Globo, ali no intervalo do Jornal Nacional, da novela das nove, né? Sobre esse valor que a Globo cobra, é, de mim, vai haver incidência do ISS? Não, não. Aí que entra o exceto do sub-item. Por quê? Porque a Rede Globo é um canal de sinal aberto, né? Então, todas as redes de televisão, todas, todas, né? As redes de televisão, que cobram para anunciar determinadas propagandas no seu, na sua programação, né? Nas suas, no, no, na, nas suas horas de comercial, comercial, esse valor não é tributado nem pelo ICMS e nem pelo ISS. É como se houvesse aí uma imunidade. Como se houvesse, não. É uma imunidade, ok? Da mesma forma na rádio. Na mesma forma na rádio. É, a rádio, é, o valor que a rádio cobra pra você anunciar, né? Não vai haver a tributação, nem do ICMS, nem do ISS, ok? Já na TV por assinatura, aí sim. Por quê? Porque o exceto, né? O exceto aqui, é, o exceto é somente, no caso, ó, de rádio difusão sonora e de sons e imagens, a televisão, de recepção livre e gratuita. Se não é livre e gratuita, por exemplo, TV por assinatura, aí o valor que você paga, é, que você paga pra anunciar o seu produto, é, nos comerciais de uma, de um canal de TV por assinatura, aí há sim a incidência do ISS, aí não há a questão da imunidade. E também, ó, anúncio em livros, jornais e periódicos. Então, pessoal, se você paga para a Veja, para Isto É, para a Carta Capital, ou para o jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, colocar lá, é, uma fotozinha, né, divulgando o seu produto, a sua marca, o valor, né, que essas empresas, é, cobram para anunciar, também não há a incidência do ISS. Tudo isso em decorrência da imunidade, aí dos livros, jornais e periódicos, né, o Supremo e Tribunal Federal entendem, é, que essa imunidade se estende também para o valor que essas empresas, que vendem livros, jornais e periódicos, cobram para anunciar, né, cobram aí dos anunciantes. Tranquilo? Então, essa é uma visão. Agora, eu quero passar pra vocês um panorama histórico, por quê, né, que isso é importante. Por quê, pessoal? Se a gente voltar lá, quando a Lei Complementar 116, ela foi sancionada, promulgada, o presidente Lula, né, que é o que sancionou, publicou, sancionou e promulgou a Lei Complementar 116, ele vetou o sub-item 17.07, né. Por que que eu tô tratando disso? Porque o 17.07 trata exatamente do mesmo serviço aqui do 17.25, mas que foi vetado lá, é, no texto originário da Lei Complementar 116. Ó, o 17.07, depois se você quiser confirmar, entra aí no site do Planalto, é, entra lá na Lei Complementar 116, tem um campo ali, razões do veto. Ou você vai ver, né, na própria lista de serviços, não sei se você já reparou, que tá lá, 17.07, tá lá como vetado. E é exatamente esse o serviço, a veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade por qualquer meio. Qual que foi a razão, a principal razão do veto? Porque não teve aí a exceção de que esse serviço não poderia incidir em situações que a Constituição prevê como imune, ou que o Supremo prevê como imune. E aí, né, na Lei Complementar 157, aí o legislador tomou esse cuidado e colocou esse exceto aqui, ok? Se vocês tiverem curiosidade em ler as razões do veto, você vai ver que é exatamente isso que eu coloquei pra vocês, uma questão aí de não ter excepcionado algumas situações que são protegidas pela imunidade, ok? E aí, eu coloquei pra vocês uma linha do tempo. Então, de lá da Lei Complementar 116 de 2003 até a Lei Complementar 157, o serviço de veiculação de propaganda e publicidade, ele não era submetido à incidência do ISS. Então, o Facebook, faturando milhões, exercendo essa atividade, até aqui em 2016, quando esse serviço foi incluído na lista, não pagava ISS sobre esse valor. Não pagava. Como também, uma empresa de outdoor também não pagava ISS. Por quê? Porque não havia previsão expressa na lista. Inclusive, esse sub-item se tentou incluir na lista, lá no texto originário da Lei Complementar 116, e o presidente lá vetou. Ok? Só que, há um outro serviço, e aí a gente não pode confundir, o serviço descrito no sub-item 17.06, que é o serviço de propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas, ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e mais materiais publicitários. Por que eu coloquei isso? Porque a gente não pode confundir o valor que uma agência de publicidade cobra para desenvolver uma campanha, para desenvolver, por exemplo, um videozinho, um arquivo em vídeo, um arquivo em vídeo que vai divulgar seu produto, seu novo produto, a sua marca. Então, você tem uma empresa e quer divulgar seus produtos, quer divulgar sua marca. Aí você contrata uma agência de publicidade para fazer banner, para você divulgar nas mídias sociais, faz videozinho, para você publicar nos stories, para você colocar lá no YouTube, no canal da empresa, ou também faz um videozinho para você anunciar na televisão, faz algum, alguma questão em áudio para você divulgar na rádio. Então, você contrata uma agência de publicidade para desenvolver toda essa parte dos criativos, toda essa parte das peças criativas, as peças publicitárias. Então, esse valor que a agência de publicidade cobra de você, sempre houve a incidência do ISS. Desde lá, da edição da Lei Complementar 116, sempre houve a incidência do ISS. Mas depois que esses criativos estão prontos e você quer anunciar, ou nas redes sociais, ou na televisão, ou numa rádio, ou numa TV por assinatura, esses valores, até 2016, não eram tributados. Não eram tributados. E passaram a ser tributados a partir de 2016, com a inclusão do sub-item 17.25 aí na lista. Óbvio, não é? feitas todas as ressalvas lá dentro do exceto. Então, você vai divulgar dentro de uma TV aberta, na rádio, ou em livros, jornais e periódicos. Esse valor que essas empresas cobram para anunciar não vão ser tributados por causa desse exceto que está aí previsto no sub-item 17.25. se a situação não se enquadra nesse exceto, pronto, vai ser tributado pelo ISS, desde que esse serviço tenha sido prestado depois de 2016. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Vamos ficar por aqui. E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.